Olá pessoal tudo bem, hoje eu vim mostrar o funcionamento do IPv6 para vocês, lembrando que você para estar fazendo esse teste tem que estar com o IPv6 já rodando aí no seu arquivo. Então vamos lá, para ver o funcionamento do IPv6 Doom desktop é bem tranquilo, abaixo você dá um ping e escolheu o rosto que você quer pingar, olha repara que automaticamente ele já escolhe a aplicação do IPv6, então vou dar um ping aqui por exemplo, o facebook.com como.com.br, ele já resolve o IPv6 e aqui para o Instagram também, eu boto aqui o do IPv4, Instagram.com.br, resolve o IPv6, aí você me pergunta, mas tudo vai sair IPv6? Não pessoal, nem toda aplicação ainda tá, por isso que eu deixei aqui no cantinho aqui, o mercado livre, por exemplo, o IPv6, olha repara que ele automaticamente já aciona o IPv4, do IPv6, e o ping também por terra.com.br, também saindo em v4, e o ping também por globo, play.com.br, também saindo pelo IPv4.com.br, também saindo pelo IPv4.com.br, lembrando, quem tem IPv6 aplicado lá no servidor, a aplicação né, eles se negociam entre eles, a saída pelo IPv6, por já, soube entender que são melhores, tá bom? Então, o vídeo de hoje é esse, se você tem mais dúvida aí, aproveita aí a semana de novembro aí, pra tá adquirindo, implantando o IPv6, tá bom? Até mais.